Com medo de represálias, a mulher preferiu não mostrar o rosto. Ela alega que, com problemas de saúde, o filho e o marido não estão recebendo atendimento médico adequado e estão sofrendo maus tratos dentro dos centros de detenção. Sempre está passando mal, já tem um problema de garganta, às vezes ele está na cama, eles tiram ele, e ele é preso de muito tempo, eles tiram ele, botam ele para o chão. Essa semana ele ficou algemado o dia todo, almoçou algemado, sabe, entendeu? E gás de pimenta no olho da vista deles, não tem? E é difícil, né, uma pessoa para ficar presa tem que ser, como que a tendência é piorar, eu creio que sim. É aí, né. Pai e filho estão cumprindo suas penas nos centros de detenção e ressocialização de Linhares, em Areal Grande, Bebedouro. Segundo a denunciante, o esposo está ficando cego e o filho tem uma hérnia e uma infecção no pênis. Ela já chegou a procurar a direção dos centros de detenção e a Sejus. Eu já falei, eu acho que vocês têm problema com ele ou com o meu marido, é de transferir, porque o meu marido já pediu, pelo amor de Deus, e meu filho para que tirem dessa cadeia. Eu já fui no advogado, o advogado vem aí e eu não sei o que eu vou fazer, não sei o que eu recorrer. Em nota, a Secretaria de Estado da Justiça, Sejus, informou que o marido da denunciante é hipertenso e recebe acompanhamento constante da equipe de saúde. Porém, não há queixas de problemas de visão, mas mesmo assim, ele será encaminhado a um oftalmologista. Já o filho passou por consulta com o médico da unidade prisional e aguarda consulta com o urologista da rede pública de saúde.